O que é isso? Não, é verdade que eu tô apertando o botão de atacar. Não é tempo, a recovery não é rápida o suficiente. Fera, a recovery pra desviar é mais rápida do que o golpe? Acho que sim, velho. Uuuuh. Por que? Por que eu, mano? Porque o Henrique é quem tá ganhando, cara. Agora, né? Porque o cara se matou. De novo. Mano, eu nem vou atacar alguém com ele na rest, né? Senão o Henrique me põe. O guia é muito baixo, velho. Ah, você é grande, você é alto assim. É, se bem que eu não sou grande também não, viu? Mas eu sou mais alto que você, velho. Não, não é não. Tomou um tapão, mano. Ah, ok. Isso é normal. Puta que pariu. Tente ali, velho. Um pouco... Como tempo tá lá no outro, velho. Um pouco ficou de frente aí, velho. Um pouco isso não aconteceu como tempo. Quando ele tá prestes... já aparecem pro ranking, errosi dos outroswartos. Nanos... Já meidän bebê naturalmente. Do rem beta mãos já no twist, mano? Deixa o problema mais rápido. Talvez não pegue o reivindicado no jogo. Mas eu também dei Smash. Eu sou um f*** chimp. Então? Eu deveria ser rápido. Não é impunishable, eu acho. Eu acho que há uma diferença. Nossa, não acredito que eu caí para fora do mapa, velho. Certo. Pire. Pire. . . . . . . Eu não tenho tempo para punir os golpes dele e os meus E aí Oh Estou querendo agarrar o pessoal só que ele esqueceu que a gente é pequenininho Eu não estou querendo agarrar Não, só que a gente pegou a presença de uma grandão, tá ligado? O que? O que? Eu já vi, hein? Eu já vi, hein?